Música Eu acho que vocês, pela própria sala, percebem o quanto é difícil para a gente, não? E a gente tem que continuar. Muito sem sexo, boa tarde, muito obrigada. E eu chamo aqui a nossa mediadora, Renata Carvalho, que é chamada, ele fala dela, Souza. Em volta do futuro existe algo que é pior de tudo. É o cinismo que esse assunto acaba de ser feito. Nós vamos falar de direito à vida, nós estamos falando de direito à identidade e, principalmente, de direito à cidadania. Ponto. Nós estamos falando desta comunidade, mas eu terei que ir para o estado de São Paulo, com os novos 94 deputados. E, para minha surpresa, nós íamos votar o dia contra a homofobia. E, olha, tinha acabado de acontecer aquele caso, no final do ano, do garoto, do adolescente, que tinha sido abalvoado com luzes. E, quando a coisa é muito efervescente, os deputados vão declarar seu voto nominal. Pessoal, foi uma derrota escabrosa. A maioria dos deputados e deputadas foram votar, dizer assim, eu, falando de tal, voto com o projeto. Já tinha ganho, mas fizeram questão de deixar seu nome inscrito nas atas para dizer, eu sou contra que homofobia, que nada, que se dane por aí. Eu queria chamar a sexóloga, marca a ti. Que a orientação sexual é uma experiência e uma vivência íntima e pessoal, que cada cidadão tem o direito de exercer como lhe bem aprover para dar prazer. Mas o ideal é que todos nós tivéssemos espaço para irmos em qualquer lugar e sermos acolhidos. E da última lei de diretrizes e básicas, assim que fala, a educação sexual é dada pelo professor de ciências. E um ou outro até vai procurar saber além, mas fica naquele conhecimento fisiológico básico que diferencia o menino e a menina, reforçando a binariedade do medo feminino e do masculino. Portanto, não preparando aquela criança para o diferente daquele aspecto. Que o mundo não é feito apenas de homem e mulher de maneira separada. Nós todos somos seres humanos e temos o direito e necessitamos, em muitos casos, transitar por todas as nossas possibilidades. Porque a partir da educação nós vamos chegar na família, os grandes dramas familiares. E você vê desconstruir toda uma história de amor, de afeto, de cuidado de uma vida toda, de abandono, por conta de uma escolha que é íntima e desciola o filho. A prefeita da comunidade da universidade, o texto da UAB, o Eduardo Gerardo. A comissão que foi criada é a União e a Unice. Ela capacita advogados para tutelar direitos, troco LGBT, e estamos articulados também junto com os órgãos públicos e as ONGs, para que comecem a pensar em políticas públicas. Agora é só a última do STJ, que reconheceu a legalidade da limitação do casamento civil. Esse fôdeo que foi distribuído o tempo todo durante o Sunset. É uma lei do Estado de São Paulo. Essa lei, ela põe a discriminação por ato de homocopia, por ato discriminatório. O Estado de São Paulo, agora, tem que pagar uma multa para o coordenador, e tem que pagar uma multa para o governo, porque ele fez 7 mil reais, porque ele se tratou uma trança. Te lavei, eu, empresária, minha amiga. Eu, com 14 anos, eu fui expulsa de casa. Ainda vai chegar em casa e nada mesmo faz uma novelinha. Entendeu? Eu, com 14 anos, a gente vai chegar pra mim e falou assim, filho, você é gay? Fui só! Aí eu falei, para com o teu filho viado. Eu peguei, fazer o quê? Fui prostituir, fui fazer coisas piadas, Se o pai e a mãe não aceitarem respeitar o filho de casa, você vai estudar, você vai virar um advogado, você vai virar um monte de coisa. Então, acho que a homofobia começa em casa. Eu luto ao ar, constante, com a sociedade, para que a sociedade enxergue vocês, que todos têm uma família, que todos são trabalhadores, e que voltam para o seu nome. Obrigado.